Olá pessoal, Dom André novamente aqui no canal. Desta vez eu vou fazer um anúncio que fica como advertência ao YouTube. Que eles estão muito cheios da graça, muito malandrinhos. Seguinte, percebi o Shadowban, viu? Estão me colocando ali nos escanteios nas sombras. Ah, mas você parou de publicar vídeo recentemente. Sim, porque eu comecei a fazer uma comparação que os vídeos meus de antigamente, que nem tinha tanta frequência assim, tinha muito mais entrega. E tem cada vez chegando mais pessoas no canal. Então eu não acredito muito que a galera não tá clicando pra assistir meu vídeo, não. Na verdade o que eu tô percebendo é que tá rolando sim uma tática do YouTube de simplesmente divulgar somente quem paga. Então assim, tô só observando a zoeira. Então, em advertência ao YouTube eu vim aqui no canal rapidinho pra divulgar que eu gostaria que vocês fossem lá pro meu Instagram. Dom, underline, André, underline, D, underline, Andalucía. Vou deixar o link aqui embaixo, aqui marcado aqui no comentário. Pra que vocês vão assistir os vídeos lá. O Instagram, que eu coloco Reels, que em teoria eu acabo falando de algumas coisas, são vídeos mais longos, Instagram é tudo muito moto-automático. Eu tenho mais visualização que no YouTube? Então, gente, é coisa que não tem sentido. E aí pra mim a única coisa que eu acabo vendo como sentido lógico é esse shadowban do YouTube, tá certo? Só porque eu tratei sim de política e vou continuar tratando. Vocês que lutem. Então é isso, pessoal. Pro pessoal que acompanha o canal, fica aqui sempre meu eterno carinho, agradecimento. E por favor, bora lá porque o YouTube tá de marmotagem, viu? Então, eu... ... ... ... ...